O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós Sonho ver homens firmes olhando para o alto Enxergando o que existe bem além do céu A verdade criadora de todo o universo Aparece quando eles tiram seus chapéus Sonho ver crianças livres caminhando juntas Por um caminho iluminado limpo até o fim Ouço a voz da consciência gritar bem mais alto Deixem as flores enfeitarem esse jardim O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós Sonho ver a natureza sempre de mãos dadas Com aqueles que um dia quiseram destruir Vejo alguém plantando vida nesta vida louca Com vontade de cantar e de fazer-se ouvir O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós O amor está em cada um de nós O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós O amor é a resposta para tudo O amor está em cada um de nós 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 Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Eu sou o amor está em cada um de nós Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar Céu lindo céu, céu lindo céu As mansões celestiais todas feitas por Deus Céu lindo céu, céu lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu com Cristo vou morar No lindo céu, já estamos a lembrir Minha luta afindou e não tenho mais pecados Pois Jesus me lavou Ó que glória nas subidas, nas alturas dos céus Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus Céu lindo céu, céu lindo céu As mansões celestiais todas feitas por Deus Céu lindo céu, céu lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu com Cristo vou morar No lindo céu És tu Senhor que enxuga minhas lágrimas Mas quando choro Tu foste humilhado Castigado em meu lugar Levaste o madeiro Onde me deste a vida Morrendo em meu lugar Meu lugar Foste crucificado em meu lugar Ó Cristo Me mostraste o caminho Me mostraste o caminho Que hoje Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Por dizendo que ressuscitastes, e em espírito foste justificado, na glória tu estás, e de lá virá me buscar. Me buscar, subiremos em glória, te encontraremos, nas nuvens, escoltados por anjos, partiremos, deste lugar, deste lugar, deste lugar, deste lugar. Oh meu Deus, que beleza é tudo isto, As verdes matas, e o sereno lá na serra, os passarinhos cantando sem temor, pois até lá o progresso não chegou. A harmonia das cascatas, sobre as rochas, e o som nascendo de uma forma especial, Mostra pra mim, que no meio deste mundo, existe um canto, onde eu gosto de ficar. Meu canto, meu canto de paz, onde os meus problemas, ficam para trás. Meu canto, meu canto de paz, eu agradeço a Deus, pelo bem que tu me faz. Como é bom, que exista a natureza, mas muitos desmatam, não conhecendo sua beleza. Se conhecessem, não levantariam as mãos, para acabar com sua própria existência. Mas não é tarde, ainda é tempo de plantar, água, semente, dentro do coração. Pois só assim, poderemos conseguir, que o verde cresça, e viva livre novamente. Meu canto, meu canto de paz, onde os meus problemas, ficam para trás. Meu canto, meu canto de paz, eu agradeço a Deus, pelo bem que tu me faz. Deus tem um plano para cada criatura Aos astros, ele deu um céu Pra cada rio, ele deu um leito E um caminho para mim traçou A minha vida, eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei Em seu querer, eu tenho paz na vida E bênçãos que jamais, eu tenho paz na vida Embora tenha dores e tristezas Tenho fé, eu tenho paz na vida A minha vida, eu entrego a Deus Pois o seu filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Quem é este que o mar obedece Seguirei meu Senhor Quem é este que os mortos Ele faz o que se sentar E das areias do deserto Tirou a alma Tirou a alma da graça a ser A grande sede dos seus filhos Estava lá E das areias do deserto Eis o que se sentar És o que a sua vida Meu Deus é Ele fez Florescer Fez o cego em enxergar Fez o mudo Falar E aos seus cruz, ele faz prosperar Quem é este que faz o triste se alegrar? Quem é este que as lágrimas, ele pode enxugar? Quem é este que as pedras, ele pode transformar Em grandes pães, para os seus alimentar? És o Deus, provedor, és a fonte do amor No deserto, ele fez florescer Fez o cego a enxergar, fez o mudo falar E aos seus filhos, ele faz prosperar És o Deus, provedor, és a fonte do amor Tudo certo, ele fez florescer Fez o cego a enxergar, fez o mudo falar E aos seus filhos, ele faz prosperar E aos seus filhos, ele faz prosperar E aos seus filhos, ele faz prosperar Todas as pessoas traçam caminhos para prosseguir Caminhos que os levem a algum lugar Que os traga paz e felicidade Onde a alegria possa lhe morar Correm para um lado, correm para outro Sempre a procurar Alguma forma de encontrar A felicidade que este mundo não dá Só tem felicidade quem tem a Jesus A felicidade que este mundo não dá Os caminhos da vida sempre encontrei Sempre encontrei lutas e desabou A tristeza batendo no coração Tanta ansiedade em buscar de paz Porém sem encontrar real solução Correm para um lado, correm para outro Correm para um lado, correm para outro Sempre a procurar Alguma forma de encontrar A felicidade que este mundo não dá Só tem felicidade quem tem a Jesus Só tem felicidade quem tem a Jesus Correm para um lado, correm para outro Correm para outro Sempre a procurar Correm para outro 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 Queria estar em Canadá, Galiléia, onde o primeiro milagre ele fez Queria estar com ele em Cafarnaú, onde curou dez leprosos de uma vez Queria estar com ele em Cafarnaú, onde curou dez leprosos de uma vez Queria ir com Jesus pra Jericó e escutar o clamor de Barque meu Queria ouvir Jesus falar pra ele assim, a tua fé te salvou, tu podes ver Queria ouvir Jesus falar pra ele assim, a tua fé te salvou, tu podes ver Queria ir com Jesus para a Betânia, onde Lázaro ele ressuscitou Queria ser eu a gritar na multidão, grande profeta entre nós Deus levantou Queria ser eu a gritar na multidão, grande profeta entre nós Deus levantou Eu quis estar com ele em tantas cidades, sem perceber que ele está perto de mim Agora o adoro em espírito, em verdade, não posso vê-lo e sei que ele está aqui Agora o adoro em espírito, em verdade, não posso vê-lo e sei que ele está aqui Não posso vê-lo e sei que ele está aqui Obrigado.